Nós somos uma empresa de decoração. Tínhamos uma visão muito pioneira há 20 anos de ser uma empresa focada nas nossas pessoas e centrada nas nossas pessoas. Há um respeito muito grande pelos headquarters no Japão por essa filosofia. Queremos mantê-la e, portanto, esse modo traduz um bocadinho isso. Nós estamos no mercado enquanto Everest há mais de 20 anos. Somos NTT Data desde 2014 e esta mudança insere-se num programa do grupo de maior integração entre as diferentes geografias e o assumir em definitivo da marca NTT Data em todas as operações a nível mundial. Para nós, essa é uma grande oportunidade do ponto de vista daquilo que é a captação do conhecimento em inovação tecnológica que existe ao nível do grupo para Portugal e, ao mesmo tempo, é também uma oportunidade para podermos ter um papel mais ativo naquilo que é o desenvolvimento do grupo. Isso também nos dá uma capacidade diferente de investimento hoje em dia na nossa operação em Portugal e, portanto, toda esta conjuntura diria que é uma grande oportunidade e que estamos muito entusiasmados de a poder abraçar e de a poder aproveitar. Nós estamos, a nível global, em mais de 60 mercados, 140 mil profissionais. Dentro deste grupo há sub-regiões. A nossa região é a região da Europa, da América Latina e do Médio Oriente. Este grupo tem como objetivo duplicar o seu volume de negócios de 3 mil milhões de dólares para 6 mil milhões de dólares entre 2022 e 2025 e nós queremos ter um papel muito ativo nesse crescimento. O nosso mercado é pequeno e, portanto, o nosso papel ativo nesse crescimento tem que ser, sem dúvida, a exportação de talento. A partir do conhecimento há também uma nova estratégia que existe de aposta em 15 polos de conhecimento. O que é que são estes polos de conhecimento? Este processo de rebranding é mais do que um processo de rebranding. É um processo também de transformação do próprio grupo NTT Data e nós, nessa transformação, queremos ter um papel muito ativo. E entendemos que o nosso papel no seu grupo tem que estar muito centralizado naquilo que possa ser conhecimento especializado do talento das nossas pessoas em Portugal, que existe. Nós já temos algum, queremos alargá-lo e, portanto, o nosso papel para o grupo passará sempre por ter alguns polos de conhecimento muito especializado que possam, por um lado, dar serviço aos nossos clientes localmente e, por outro lado, ter este papel de intervenção naquilo que é o grupo NTT Data a nível global. O grupo NTT, no qual se insere a NTT Data, tem um orçamento de 3.6 mil milhões de dólares em investigação e desenvolvimento. E, portanto, a mais-valia para nós é, sobretudo, a mais-valia do conhecimento e o conhecimento que podemos importar para dentro do nosso mercado em Portugal e, a partir daí, prestar serviços de maior excelência àquilo que são os nossos clientes locais. Vocês têm uma assinatura na nova campanha, que é Future at Heart, de alguma forma, é colocar o conhecimento no coração também, de toda a tecnologia e todo este futuro que se espera. É isso que vocês querem fazer no futuro? Qual é que é a estratégia de futuro? Nós somos uma empresa de coração. Essa é, se calhar, a primeira mensagem. Enquanto Everest, tínhamos uma visão muito pioneira, há 20 anos, de ter de ser uma empresa focada nas nossas pessoas e centrada nas nossas pessoas. À data, diria que era visionário. Há um respeito muito grande pelos headquarters no Japão por essa filosofia. Queremos mantê-la e, portanto, esse mote traduz um bocadinho isso e traduz também uma preocupação muito grande em como a tecnologia deve servir também propósitos de um mundo mais sustentável, mais inclusivo e aí também queremos ter um papel. Portanto, eu diria que essa mensagem tem estes dois lados da mesma visão. Acredita que o futuro passa cada vez mais por aqui, pelo conhecimento, pelas tecnologias de informação? Pelo conhecimento, sem dúvida. E pelo conhecimento científico, ainda mais. Mas acho que durante este ano e meio, ou no final deste ano e meio, com o processo de vacinação para a Covid-19, creio que ficou evidente que a ciência nos ajuda muito e que é um motor de muita transformação e de muita evolução. Portanto, aí não tenho nenhuma dúvida naquilo que é o nosso papel ativo nesse contexto. Queremos estar próximos da ciência e queremos ser capazes de ajudar as organizações a evoluir com novas tecnologias, com a transformação para o digital. É esse o nosso papel. Tchau! 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 Obrigado.